Os coros da rabaio cantando a partir A cafeta dos ramones para a gente perder Aqui doeu, para a costa Aqui doeu, sem comunica Eu dispovo a confugir A plaza da catarica Aqui doeu, para a costa Aqui doeu, sem comunica Eu dispovo a confugir A plaza da catarica A plaza da esponada, mesmo à beira do mar A cerveja na mesa, para-me refrescar Ao longo das praias, sob o sol do verão As miúdas da costa, são uma tentação Eu dispovo a confugir Aqui doeu, sem comunica E no posta, então despovo a boca A solta da carica Por esse voo, para a costa Por esse voo, cheio de cano E no posta, então despovo a boca A solta da catarica E assim vamos cruzando as férias de verão Vem do sol da catarica, mesmo aqui à mão Aqui doeu, aqui doeu E no posta, então despovo a confugir Por essa solta da carica Aqui doeu, aqui doeu E no posta, então despovo a confugir Por essa solta da carica Aqui doeu, para a costa Aqui doeu, sem comunica E no posta, então despovo a confugir Por essa solta da carica Aqui doeu, para a costa E no posta, então despovo a confugir Por essa solta da carica Aqui doeu, aqui doeu E no posta, então despovo a confugir E no posta, então despovo a confugir E no posta, então despovo a confugir